Cabeça da cena Então, dentro da comunidade, os parentes ou a pessoa da aldeia, né? Eu ia falar um negócio também antes Porque a situação acontece também quando o cacique manda eliminar uma criança Porque é uma questão espiritual, né? Porque tem uma criança que o cacique mandou matar, mas os pais não queriam E eles se suicidaram para salvar a vida de uma criança Então, acontece isso Uma questão espiritual significa o quê? Porque a criança é do mal, então está dando uma coisa ruim para a comunidade, para a tribo Então, mandaram matar Mas esse é algumas tribos, né? Isso é situação espessível Mas tem algumas pessoas que defendem também Até o pobre indígena que fala que é cultural, não pode interferir na cultura Tem alguns indígenas que são influenciados, né? Pelo pessoal de fora Que é uma questão cultural, não pode se meter na cultura indígena Eu mesmo já enfrentei muitos outros indígenas também Até o próprio pessoal que trabalha na administração de saúde Em vez de ajudar para acabar com essa questão Levar as políticas públicas específicas e dar o curso preparatório O curso específico para trabalhar naquela área Na área Então, em vez de ajudar nessa questão O pessoal fica falando É uma coisa cultural, é a nossa cultura Vamos fazer isso Então, algumas, eu não estou falando de todos os indígenas Alguns indígenas Mas tem outros também que falam que a gente já mudou Porque tem a cultura de fora Está entrando como escola Tem agente de saúde do próprio indígena Ele sai da sua aldeia para fazer curso E leva conhecimento para a aldeia para trabalhar com o seu povo Então, tem essas coisas entrando E por que a gente não pode mudar essa questão também? Eu concordo Por que? Essa é a minha pergunta Por que que não pode? Vamos preservar É aquilo, né? A vontade política é decisiva A vontade política é decisiva Então, a gente diz Isso não pode Isso interfere na cultura Tem que permanecer Mas quando vai se falar da questão Às vezes de outros usos e costumes De terras De preservação de terra Aí já pode, né? Não, mas aqui não é mais terra do índio Tem que tirar do índio Porque é para não sei o que É para isso, para aquilo O que que a FUNAI diz a respeito disso? Não sei O que que a FUNAI diz? Eu também não sei não Mas é específico O que eu quero dizer é que há antropólogos da FUNAI Que tem uma posição de não interferência Não sei se há antropólogos da FUNAI Que defendem interferência O ministro do programa havia essa Houve essa fala, né? Há antropólogos que tem uma posição de não interferência E outros que tem uma posição de interferência Como isso se situa no âmbito da FUNAI Eu não sei Creio que a FUNAI Creio que Uma impressão Não é uma certeza Que a FUNAI sempre teve um tratamento Digamos, distante do assunto Sem querer interferir no assunto Até porque nunca houve nenhuma determinação A FUNAI é um órgão de estado A gente fez A gente convidou a FUNAI Para estar aqui hoje Com a gente no programa Eles mandaram uma mensagem Dizendo que A FUNAI reconhece Que não cabe a esse órgão A própria FUNAI Opinar sobre o modo de vida Dos povos indígenas E sim cumprir a missão De proteger e promover Os direitos desses povos no Brasil Proteger e promover Os direitos desses povos O que Essas leis Que estão tramitando no Congresso E aí no sentido de se aprovar O fim do infanticídio Que haja uma lei Proibindo que isso aconteça Em que estágio de fato estão E o que é que elas Eu acho que O Brasil tem lei que pega E tem lei que não pega Tem essa tradição Aquelas coisas para inglês ver Que vem do século XIX Eu acho que será de muito pouca serventia A aprovação de uma lei nesse sentido Na minha opinião pessoal Quem é que vai criminalizar Quem é que vai Levar a juízo Uma situação como essa Uma comunidade Que eventualmente tenha Decidido Estou colocando o seguinte Celeste Uma coisa é você Querer o mundo ideal Outra coisa é você ver Como é que isso vai acontecer Na prática Porque esse tipo de conduta Poderá continuar acontecendo Sem que efetivamente Seria dada a publicidade necessária A isso Ou o conhecimento necessário A quem quer Responsável pela aplicação Dessa norma Dessa determinação legal Eu acho muito pouco provável Eu estou querendo Não estou me posicionando Nem contra Nem a favor Até que eu me explicar Que uma regra Uma norma feita De uma forma Que não seja Algo ajustado A uma determinada cultura A uma determinada prática Ela não funciona Ela não tem efetividade Não pode ser o primeiro passo? Sim, poderá ser Por exemplo Nós temos uma lei no Brasil Que pune o racismo Quantas pessoas no Brasil Foram condenadas por racismo Até hoje Essa lei tem cerca de 30 anos Se eu não me falo a memória Mas ela fortalece aí Os negros No sentido de busca De ser direitos Eu tenho 10 dedos Não consigo encontrar 10 casos de punição Por racismo no Brasil Com base na lei CAO Entendeu? Então veja bem Uma coisa é você criar norma Criar regras Que sejam factíveis E sejam cumpridas Outra coisa é você criar Regras que há normas Que podem satisfazer Do ponto de vista social Um grupo culturalmente maior Mais expressivo Em termos da política nacional Que é Essa sociedade E demonizada Por uma cultura branca E outra coisa É você querer Que isto se transforme Em algo praticado Por quem Não reconhece isso Como sendo Algo que Lhe é obrigado Qual o caminho? O que você acha Cacate? Se é você que vive Essa realidade Conhece essa cultura Qual seria o caminho Possível De mudança Dessa realidade Mudança dessa mentalidade O que precisa ser feito? Então pra Pra mim Mas tem que mudar Pra mim também Ele defende a mudança Mas tem outros Outros companheiros Que dizem Da mesma etnia dele Que não defende a mudança Eu lhe digo Eu lhe respondo As cotas raciais Eu sou contra a cota racial Como uma regra geral Pra toda a vida Mas como processo De mudança Eu sou a favor delas Então tem mecanismos Pra você mudar Uma cultura Então é assim O preconceito Tá aí E a gente Não deve mudar Deve manter Não, não, peraí Peraí, peraí Mas são coisas diferentes Por que tudo é diferente Pro senhor? Por que você acha Que essa cultura Tem que ser alterada? Porque ela tem Vidas de pessoas Que tem direito A viver Não, olha só É o seguinte Acho que não pode Ser impositivo Como você está sendo Se eles quiserem Que mude Eles terão que fazer A mudança De dentro pra fora Não de fora pra dentro Doutor A mudança Sobre o homossexualismo Nesse país Ela está sendo feita A partir de quem? Como? Desculpa A mudança Da mentalidade Sobre o homossexualismo No nosso país Está sendo feito como? E a partir de quem? Pela luta Sobretudo Dos grupos Dos grupos interessados Daqueles que entendem Que tem que mudar Porque tem muita gente Que entende Que não tem que mudar Fundamentalmente Então E aí Aqueles que entendem Que tem que mudar Eles se movem Mas ele fez uma abordagem Que você não considerou Qual foi? Pou-paulatinamente Outras informações Outros saberes Outros conhecimentos Estão chegando Estão chegando As comunidades Estão chegando As tribos Os agentes de saúde Hoje São formados Com outros paradigmas Com outros parâmetros Então Se a comunidade dele Ou se as comunidades As quais ele se referiu Quiserem a mudança Eles é que tem que Tentar a mudança Não é você nem eu Não temos esse direito Eles vão querer Eles vão querer A partir daquilo Que se levar Para eles Como princípios E valores Mas por que você acha Que o seu valor É mais importante Do que o dele? E por que o senhor acha Que o seu é mais importante Do que o dele? De maneira nenhuma Estou só dizendo Que está tendo que buscar equilíbrio Não é porque a gente É a maioria Que tiver que querer Impor nossa vontade A ignoria Se eles quiserem mudar Ele tem uma concepção De mudança Está lutando Para isso Ele já conseguiu Algumas alterações No modo de pensar Com relação aos gêmeos Com relação às moças Que são violentadas E assim por diante Acho que a cultura indígena As culturas dos povos É que tem que refletir A respeito dessas mudanças Eu não sou purista Agora o tempo Todas as culturas Estão em comunicação Todo o tempo Todas elas estão Elas estão Elas estão Em interação De alguma forma De alguma forma De outra E choque Também Falar com o povo Que é essencialmente Nômade Pelo menos até Pouco tempo era Como os Yanomans Extremamente nômade Que deslocam Quilômetros e quilômetros Por dia Às vezes durante Semanas Assim como o de vocês Também Eu fazia Até algumas décadas atrás Que é possível conviver Com determinadas Determinadas pessoas Que tem Porta uma deficiência Que não são capazes De se comover É muito mais difícil Que falar disso Com uma cidade Como o Rio de Janeiro É sem dúvida Eu acho que é muito fácil A gente falar E eu ainda quero ouvir O Cacatça Em relação a Movimentos que possam Promover essa mudança De alguém que tem interesse Que entende Que essa mudança Precise acontecer Porque é aquela questão Quando uma mãe Ela vê o seu filho Porque ele nasceu Com uma deficiência Já pensou O seu filho Que nasce Com uma deficiência Aí ele tem que ser morto Porque a cultura Diz assim Porque essa criança Vai ser um peso Na sociedade Você concordaria? Essa mãe Que sente essa dor Ela tem direito A voz Cacatça Eu queria ouvir você Já ouvi muito Doutor Tem essa questão também Porque tem gente Que não aceita Tem gente que aceita Mas é Há um movimento Já dentro da Própria comunidade Mesmo Que eles Porque tem Outros São formados Pela Pela questão Porque a FUNAI Cuida da área De cultura Terra De tudo Mas eles Dão a formação Para os povos indígenas Também Eles arrumam Parceria Com outras organizações Para formar Os professores No caso Agentes de saúde Que trabalham Então eles Já tem esse pensamento Também Que é Cultura não pode Mudar No caso Mas eles Já mudaram Em outras culturas Uma parte da cultura No caso Eles estão levando O conhecimento Menos de fora Que é A questão da saúde Que é boa também Eu não estou reclamando Que é uma coisa boa São os professores Formados O próprio Da comunidade Então Eles Antigamente Eles Foram Colocados Na mente deles Desses Indígenas Que a cultura Não pode mudar Vocês tem que manter Sua cultura Não pode Até Na minha própria aldeia Mesmo O cacique Falou Ah não pode ter A escola Aqui Senão vai mudar A nossa cultura Então hoje em dia Ele já não pensa isso Ele já tem escola Dentro da comunidade Então Muda Mas tem Tem As questões de fora Muda naquilo que interessa Muda naquilo que interessa Eles querem manter a cultura Você é a favor da anencefalia? Oi? Você é a favor da anencefalia? As mulheres que portam Fetos Sem cérebro Podem ter o direito De não ter esses filhos? Eu acho que sim Por que elas podem E eles não podem? Não é que eles não possam Eles não As mães Elas têm direito De querer ter os seus filhos O senhor me perguntou Se a mãe Ela pode ter o direito De não querer Porque ela não vai subsistir Uma criança com encefalia Ela não vai subsistir Depende Há casos de subsistir Durante três anos Então Durante três anos Se a sua mãe quiser Ter essa criança E tentar fazer com que ela subsista Ela tem que ter o direito de ter Eu estou falando de direito Direito de ter E aqui insisto Entendi Eu tenho que supor Insisto Insisto que o índio A índia Ela tem o direito De poder manter o seu filho Seja ele gêmeo Seja ele deficiente Seja ele sem braço Seja ele fruto De uma relação Não permitida Ela tem o direito De ter o seu filho E não tem que ter o dever De que ele seja morto E que os outros Possam chegar lá E usurpar O seu direito Da maternidade É essa A nossa defesa Eu já preciso ir Para o nosso último intervalo Eu preciso ir para o intervalo E volto Para as nossas considerações finais Tá bom? Vamos lá Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Para mim